Por favor, mano, eu quero muito que pega pra trazer Coffee 2000 aqui no canal, faz uma quadra que eu não jogo. Pega! Pega! Pegou aí, pô! Tudo bem com vocês? Esse jogo é a minha infância todinha, mano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou Player 2. Muito prazer, meu nome é Daniel Brassi, se você gosta de Coffee, aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar. Então deixa sua curtida aí e vambora, gente. Eu sou Player 2. Quero muito jogar esse jogo, mas eu não sei muitos macetes, então qualquer coisa vocês relevem aí, ok? Tô jogando no Fightcade. Eu já falei que meu nome é Daniel? Eu tô meio doido hoje das ideias, gente. Vambora! Parou perto, vai subir, mano. Eita, meu Life! Ai, que assim, não pode apertar sem mais deles. Eu e minhas meninas de ficar batucando, tá ligado? Essa mulher é muito assim, mano. Que personagem linda, ela vai se lascar, viu, mano? Na moral mesmo, que personagem linda, perfeita. A roupa dela, a voz dela, mano. O cabelo! E ela bebe vim, galera. E ela bebe vim, galera. E aí? Escuta! E aí? Pegou nas costas Não pegou Essa mulher A luva, o sapato A cor da roupa, mano A rosa Ela é perfeita Se você procurar defeitos nela Você não vai achar Nunca Por que você não joga com ela? Eu não sei De verdade Vixe, mano Por que ele está pulando assim? Porque no alto Ela é um deus, mano Ela vai ganhar Mechou Mano, vamos pegar É um combo só E acabou Errei o tempo Dane-se Vai tudo, por favor Foi, mano Que cagada Esse jogo é a minha França todinha, mano Esse jogo é uma delícia, cara Sério mesmo Que delícia de jogo O jogo O jogo onde a Kula Apareceu, mano Tem que comer Esse jogo Ser ruim? Não tem Tá ligado? O som O áudio A música Eu falo, né? No caso O som, o áudio O bagulho Olha o tanto que vai É uma roubada aqui É um combo Vai quase tudo Viador Vire vamos lá Boom Boom Boa! Ah, isso é tão forte. Era caixão e vela preta pra ele agora. É isso aí. É isso aí, né? Vou jogar de show já, hein, mano. Show aqui é tap-tear. Corre, corre, mano. Morreu. Sai! Fico de cara vendo os caras bons jogarem esse game aqui, mano. Show high, Magic e UF. É... Nível absurdo é King, Kula, set de Strike, Blue Mary e o Corcome, mano. Sem dó. Strike de Július e já era. Completamente era. Conta do respeto. Pegou. Pegou. Um todo respeitado, mano Que retranca que você tem, hein, tio Pego de costa, Shoryuken Eu sabia Nossa, esse de patinete chegou Nossa Um 2x3m pega Tem Shoryuken aqui que ele enfia a mão na... Ele enfia a mão na terra e sai do outro lado Morando tudo Morando tudo Pegar especial, gente, eu nem vendo Eita Aí tem história, gente Desculpa aí, ó Quem não gosta do Yorubik, mas aí tem história, tá? Partei errado Quando chama, você Pra quem não sabe, né? Você perde um especial e ganha um Striker Bom, bom, mano Dum, dum, dum Sonoma Chinês 100% Capulárida Nice, sabadão, sabadou agora Ih, galera, deu rejequite Enfim, gente, vídeo rápido Espero que vocês tenham curtido a gameplay de hoje E é isso Meu nome é Daniel, vou ficando por aqui Até a próxima, deixa sua curtida Tava com saudade desse jogo aqui Pena que não tem muita gente jogando Enfim, gente, fui É nóis Dá like aí, hein